Aqui ao lado do Luiz Coelho, doutor Luiz Coelho, médico infectologista, nosso secretário de saúde. Bom dia para o senhor, doutor Luiz. Bom dia, graças. Vamos falar primeiramente sobre o caso daquele rapaz aqui em Varginha, que foi preso pela Guarda Civil Municipal, ele estava na Praça São Charbel. Primeiro ele disse que tinha coronavírus, ele mentiu porque ele não queria ser preso, mas ele acabou sendo preso e conforme as informações da guarda, ele foi preso porque desacatou os agentes e também porque ele já tinha o mandato de prisão aberto. Vamos falar sobre isso, deixar claro para a população que ele não foi preso porque estava sem máscara, né doutor? Exatamente. É muito importante que se diga que o não uso da máscara não foi um fator determinante para qualquer ação. O que se pensa nesse momento é de orientar, orientar a população, que todo mundo esteja atento para as medidas de proteção e de entender a máscara como uma das principais medidas que nós temos hoje para se proteger e proteger os outros do coronavírus novo. Vamos então esclarecer para a população que se alguém estiver sem máscara na rua, porque está valendo a medida do decreto desde o último sábado, a pessoa é obrigada a usar a máscara em vias públicas da cidade, não é isso? Nesse momento torna-se fundamental a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública, nos ambientes. Então é o momento em que os indivíduos serão orientados. Haverá sempre uma ação conjunta dos órgãos de fiscalização no sentido de orientar. Não há nenhum tipo de objetivo de multa, não há nenhum tipo de objetivo, nem se pretende que hajam prisões, muito pelo contrário, eu acho que as fake news elas ainda acontecem, quer a gente queira ou não. Então a população geral tem que ficar muito atenta porque é uma medida sanitária, obviamente vai se cobrar como uma medida sanitária. Essa medida sanitária do uso da máscara é indistintamente, até mesmo nos veículos, nós temos aí os táxis, os carros de aplicativos, os carros oficiais, as empresas que têm carros que conduzem seus trabalhadores. A gente está num momento importante que é a época de panha, então na região é um momento em que tem muito transporte de trabalhadores, trabalhadores rurais ou mesmo os trabalhadores na região urbana. Então todos esses veículos que transportam passageiros é fundamental e obrigatório o uso de máscara. E os veículos de particulares é uma sugestão para que eles também façam a adesão ao uso de máscara, porque se protegem. A dúvida de muitas pessoas foi a seguinte, se eu estou sozinho no meu carro, preciso usar a máscara? Olha, a orientação médica é que seria interessante, seria importante, seria adequado, porque ar-condicionado, os objetos e o vento que toca o interior dos compartimentos do carro podem fazer circular algum vírus que tenha permanecido ali, de alguma carona que você possa ter dado. Então, nesse momento, não é que é fundamental e obrigatório, mesmo se eu estiver sozinho. É uma medida de proteção a mais. Tudo que se quer é ampliar a proteção dos indivíduos para que a população entenda que dentro do veículo também é um local de risco e que por ter esse risco de contrair a Covid-19 num simples saída e retorno de carro, dela se proteger. Então, vamos esclarecer mais uma vez. Quem estiver sem máscara na rua vai ser orientado, mas não há prisão e não há nenhum tipo de multa. Hipótese nenhuma. As pessoas serão orientadas, essa orientação é uma orientação sanitária. O que a gente tentou criar foi um mecanismo a mais de entender a proteção da máscara. Obviamente, a máscara é fundamental para todo mundo, exceto as crianças abaixo de dois anos de idade, que a gente não usa habitualmente a máscara por várias questões médicas, mas acima de dois anos de idade, independente do local onde a pessoa esteja, ela deve estar com máscara. Tá certo, então. Ademir, eu queria...